Esse carro tem uma história muito bonita, né? E você sabe que, não sei se a gente tá rifando esse carro aí, né? Eu tô dando uma oportunidade pro Brasil. Conte aí, que papo eu vi, falei assim, a hora que me contaram isso, eu falei assim, rapaz... O cara é louco. É louco, é louco. Assim, você é louco, eu já sei, porque você acelera um gol 4x4, né? Ninguém normal acelera uma porcaria dessa aí, né? Não tem como ser normal pra acelerar um troço desse na velocidade que vocês passam. E um troço feito, né? Não é um tração trazendo dianteiro. Mas é um tração 4x4, beleza, eu acelero lá. Eu acelerar o Subarino de 300 cavalos de roda é um negócio. Agora, você com esses gols de mil cavalos 4x4, deu pra ver o Faustino. Quantas vezes foi passear na grama, volta, vai pra contramão e volta. Mas aí que eu tava conversando contigo ali nos bastidores. Porque você fala, ah, não sente a curva. Nós, que somos mais rápidos, sentimos. Ah, imagina, com mil cavalos de roda... Você vai virando, a bunda vai pro outro lado, entendeu? Então, assim, a gente tem que fazer a curva. Mas eu estive em outro programa semana passada falando que a gente tem que agradecer onde a gente anda, sabe? Claro. Porque são limitadas as pistas do Brasil hoje, infelizmente. E a gente tem uma estrutura bonita, você esteve lá visitando a nossa lista. Sim, sim. Lá com corpo de bombeiro, ambulância, toda a estrutura de um autódromo. A gente tem que agradecer que a gente tem uma pista dentro de casa. Claro. Então, graças a Deus, a gente tem essa curvinha. Mas, assim, a gente é meio doido da cabeça mesmo e é gostoso. E aí, resolveu, então, colocar e fazer uma ação ali pra sortear ali o seu... E é o gol mesmo. É o gol da lista. É o gol, é o mesmo carro. Nunca vi, nunca troquei no caminete. Ele mudou alguns visuais só, né? Quem acompanha o Chavins que sabe, né? Plotagem, essas coisas, ele mudou. Mas é o mesmo carro desenvolvido, o carro que tá, graças a Deus, voltando ao topo da lista. Porque, ano passado, eu tive um azar... Quem não tem, né? Não adianta. Uma hora acontece de quebrar carro, quando você não quebra, né? Sim, sim. Eu quebrei quase que todas as etapas da lista, ano passado, e no último Armagedon. E no Armagedon de Goiânia, eu também quebrei câmbio. Então, assim, eu não fiz uma lista completa sem dar um problema no ano passado, e nem Armagedon. E aí, né? Foi a hora de buiar o carro no chão e fazer tudo de novo, desde o começo do ano. E o carro já vem numa crescente de novo. Exatamente. Então, ele já tá no top 5 novamente. E agora, a gente tem chance até de brigar pelo topo ali. Apesar que o Cadu e o Demo ali vêm duelando ali, estão muito rápido, né? Você teve lá a oportunidade de ver. Mas, corrida é corrida, né? Acontece muita coisa. E o santo do Romain é forte, né? A gente não pode desistir. É isso aí. É, não. Legal. E, bom, quanto gasta, em média, pra montar um carro desse? No duro. Não me vem falar que é um milhão de real, mas também não me vem igual o Cadu falar que com 150 você monta. Não monta. É, com o Cadu, velho, eu falei, Cadu, quanto é que eu gasto pra participar, pra brincar numa listinha e tal? 150 você faz. Eu falei, Cadu, bicho, Cadu. Não, não faz. Eu sou do Metier. Se você quiser andar ali hoje, eu não vou falar números do meu. Pra quem é da pista, em bom entendedor, meia palavra basta. Pra você andar hoje ali entre os top 5, top 6, top 8 da lista 43 ali, você não vai gastar menos de 300 mil. Daí pra cima e depois começam os testes. Uma turbina não deu certo. Depois começa o carro. Esse pneu não deu certo e um jogo de pneu hoje custa 20 mil. Porém, o cara vê. Dependendo das rodas que você tem, eu tenho umas Belac no meu carro. As Belac nova hoje custa a partir de 50 mil, 4 rodas. Então, você já vai vendo quanto custa a roda do pneu. Por aí, você vai. Tudo aí, beleza. Ah, tem roda de ferro que você quer pôr que custa 5 mil, 4. Você pode pôr. A roda Belac com o pneu slick, você ergue num dedo. E a arrancada é relação peso-potência. Claro, claro, claro. Então, por aí, você vai ir resistente a Belac, né? Ah, um cabeçol de fulano, um cabeçol do Stum, um cabeçol de Stella. É diferente. A turbina com mancal feita não sei o quê. Você pega uma Revolution. Você pega uma Precisa, pega uma Garrett. É tudo caro. Não adianta, é. Pistão mesmo, bico. Cara, é pra cima de 300. Não adianta. E aí, desenvolvido, você vai gastar mais. Claro. Pegar um carro ganhador. Então, você pega, por exemplo, que nem esse que eu tô fazendo a rifa, né? Do carro. Esse carro é um carro desenvolvido. É um carro pronto pra você acelerar e ir pras cabeças. E é um carro que sempre chega nas cabeças do Armageddon. Cara, é impressionante. Eu tenho gratidão por esse carro. Quando não chega, algum problema mecânico ele teve. Mas quando não deu problema mecânico, ele chega sempre nas quartas, nas oitavas, semifinal, final. Não tem. Ele é fodido. No Armageddon, ele é osso de ruer. E a partir de quanto qualquer um que tiver aqui pode se tornar um novo dono do Gol do Chavinsky? A partir de 0,99 centavos. É barato. 0,99 centavos? É barato, né? É 0,99 centavos. É barato. Não é? O que você faz com 0,99 centavos? Não dá pra comprar uma paçoca? Você não compra? 0,99 centavos é que você não compra uma, né? Então. Não compra uma. Você compra ali. Tem umas promoçãozinhas aí? Como é que tem cupom de desconto? Como é que é esse negócio aí? Vamos lembrar. Se eu tô bebendo, eu já tô esquecido. Não, tenho. Então vai falar nisso aí. Aproveitar o nosso amigo aí que tem uma audiência grande. Vai lá no Instagram do Chavinsky se ele puder pôr aí. Eu agradeço também. Bota lá. Chavinsky217. Pode colocar em fixa ali. Arroba Chavinsky217. Tá lá um stories. Confere pra você escrever certo ali. Que Chavinsky é complexo. É complexo. Isso aí. Tem lá um link que eu deixei hoje. Quem comprar, por exemplo, assim, o maior comprador de rifa no dia de hoje. Da rifa, da cota. Por exemplo. O cara foi lá e comprou mil. Ah, teve gente que comprou 800, 500. Isso aí eu vou ver lá amanhã. Ah, o cara comprou mil que ganhou. Que foi o que mais comprou. Ou pode ser que um louco aí compra 5 mil ajudar a nós, né? Ganhar o carro, né? Já pensou? 5 mil já é uma chance. Eu falo em ajudar pro seguinte, gente. Eu quero sortear esse carro logo pra vocês. Pra vocês andarem. Eu tô com um novo projeto. Se o cara comprou lá 2 mil números, 3 mil números, 5 mil números, ele ganhou. Eu vou dar mais 5 mil números pra ele. Pra ele ter mais chance de ganhar o carro. É legal, né? Em vez de 0,99 vai sair a 48 centavos ali o número. Não é verdade? Exatamente. Então, se ele comprou, o cara comprou mais. Foi mil número? Beleza. Amanhã nós vamos ver. Vou fazer o vídeo, postar. E vou dar mais mil número pra ele. É só torcer, né? Pra não aparecer como é que é o... Porra. Que tem o Tesla lá, pô. Que compra as rifas do Brandão. Puta, não sei. Não é bom. Ai, meu Deus do céu. Fugiu o nome dele lá. Quem... O pessoal do chat tá por aí. Quem que é o cara que tem o Tesla de arrancada? E esse cara... Rapaz, esse camarada ganhou um carro do Brandão. Acho que ganhou um ou ganhou dois carros. Sabe do Red Brandão? Ele comprou o Ronitro. Ronitro. Ô, meu amigo, conhece ele, pô. Tá andando com os Camaray agora, né? Ronitro comprou, acho que 70 mil reais de rifa do Brandão. Ganhou o carro, pô. Ganhou o M4. Ganhou o quê? Quanto que vale um desse aí? Pois é, exato. Vale o quê? Um milhão? Não, não, não. Eu acho que era um M4 mais antigo, né? Não era... Não vale uns quinhentinhos? Ah, é. E por aí. Quatrocentos, quatrocentos. Com certeza, quatrocentos quinhentinhos. Então. Eu imagino o cara comprar aí milão e ele for o cara que mais comprou no dia de hoje. Não dá mais mil número. Chegar o Ronitro ali, rapaz, você vai ter que desenvolver só o dinheiro. O Ronitro comprou. Comprou e me mandou no meu particular aqui, ó. Não vou falar quanto que ele comprou. Mas não comprou isso nem perto, viu, gente? Mas não comprou na promoção. Olha lá. Não, não comprou. O Ronitro perdeu. Ele, quando foi feito o lançamento lá no podcast da 43, dois dias depois, ele me mandou. Pode ficar tranquilo, galera, que é um valor tranquilo aí pra vocês, não é? O Ronitro gosta de comprar a rifa de outros carros. Fala, tô comprando aí que vai que eu ganho esse golzão pra me acelerar nas pistas aí. É, não é legal. Tchau, tchau.